Objetivo 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 Campo 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 Nível 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 Tribunal 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Vantagem 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 Respiração 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 Escravo 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 Mobília 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 Preguiçoso 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 Objetivo Objetivo Campo Campo Nível Nível Tribunal 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 Duas vezes Duas vezes Vantagem Vantagem Respiração Respiração Escravo Escravo Mobília Mobília Preguiçoso 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 Salve 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 Luta 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 Entre 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 Polo 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 Consertar 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 Batida 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 Inteligente 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 Surpresa 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 Grau 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 Propósito 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 Salve Salve Luta Luta Entre Entre Polo 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 Consertar Consertar Batida Batida Inteligente 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 Surpresa Surpresa Grau Grau Propósito 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 Oceano 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 Silêncio Em lobro Em lobro Em lobro Funcionários 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 Valor 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 Dividir 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 Senhor 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 Nenhum 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 Dividir 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 Maravilha 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 Oceano Oceano Silêncio Silêncio Em dobro Em dobro Funcionários Funcionários Valor Valor Dividir Dividir Senhor Senhor Nenhum Nenhum Dúvida Dúvida Maravilha Maravilha Público 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 Mordida 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 Ansioso 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 Honra 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 Tuensa 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 Provista 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 Asa 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Fiume 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 Cebola 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 Público Público Mordida Mordida Ansioso Ansioso Honra Honra Doença Doença Provista Provista Asa Asa Muito pequeno Muito pequeno Filme Filme Cebola Cebola Torção 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 Convidado 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 Anunciar 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 Habilidade Rocha 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 Trabalhos 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 Perfeito 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 Temperatura 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 Até 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 Recuperar 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 Torção Torção Convidado Convidado Anunciar Anunciar Habilidade Habilidade Rocha Rocha Trabalhos Trabalhos Perfeito Perfeito Temperatura Temperatura Até Até Recuperar Recuperar Classificação 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 Campanha 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 Desajo 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 Debaixo 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 Comunicar 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 Problema 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 Decidir 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 Golpe Compartilhar 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 Classificação Classificação Campanha Campanha Desenho Desejo Debaixo Debaixo Comunicar Comunicar Sem 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 Problema Problema Decidir Decidir Golpe Golpe Compartilhar Compartilhar Região 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 Liberar 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 Remover 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 Concurso 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 Ferramenta 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 Sombra 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 Deserto 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 Orgulhoso 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 Alma 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 Perceber 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 Região Região Liberar Liberar Remover Concurso Concurso Ferramenta Ferramenta Sombra Deserto 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 Orgulhoso Orgulhoso Alma 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 Perceber 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 Março 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 Nunca. O. 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 Guia. 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 Capítulo. 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 Sair. 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 Deslizar. 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 Poucum. 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 Célula. 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 Aceita. Aceita. Março. Março. Nunca. Nunca. O. O. Guia. Guia. Capítulo. Capítulo. Sair. Sair. Deslizar. Deslizar. Poucum. Poucum. Célula. Célula. Salgave. 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 Capitão. 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 Natureza. 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 Sineante. 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 Elementar. 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 Aventura. 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 Focam 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 Possivelmente 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 Relaxar 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 Difícil 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 Solgave Solgave Capitão Capitão Natureza 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 Senhante Senhante Elementar Elementar Aventura 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 Focam Focam Possivelmente 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 Relaxar Relaxar Difícil 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 Vaso 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 Efeito 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 Antigo 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 Explicar 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 Plano 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 Pressione 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 Propriedade 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 Confortável 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 Todo 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 Dobra 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 Vazo Vazo Efeito Efeito Antigo Antigo Explicar Explicar Plano Plano Pressione Pressione Propriedade Propriedade Confortável 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 Todo Todo Dobra 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 Juventus 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 Crisir Penso Anjo Anjo Estúpido 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 Recioso 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 Sucedendo 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 Tal 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 Secum 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 A principal A principal A principal A principal A irmã A irmã A irmã A irmã Juventude Corrigir Corrigir Anjo Anjo Estúpido Estúpido Recioso Recioso Suceder Suceder Tal 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 Sécum Sécum A principal 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 Despertar Despertar Poder 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira Coragem 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 Espero 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 Esforço 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 Cérebro 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 Produzir 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 Aluno 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 Graduado 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 Despertar Despertar Poder Poder A Fronteira A Fronteira Coragem Espero Espero Esforço Esforço Cérebro Cérebro Produzir Produzir Aluno Aluno Graduado Graduado Pista 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 Evitar 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 Lavanderia 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 Tempo 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 Acidente 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 Através 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 Tender 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 Prazo 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 Elétricum 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 Vários 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 Vista Vista Evitar Evitar Lavandria Lavandria Templo Templo Acidente Acidente Através Através Tender Tender Prazo Prazo Electricum Electricum Vários Vários Ainda 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 Exemplo 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 Clima 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 R R R R R Senior 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 Junior 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 Universidade 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Frase 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 Diligente 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 Ainda 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 Exemplo Exemplo Clima 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 R R R R Senior 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 Junior Junior Júnior Universidade 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 De Várias De Várias Frase 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 Diligente 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 Aparecer 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 Exército 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 Feliz 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 Grosso 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 Perdoar 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 Troca 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Queimar 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 Conquistar 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 Vermelho 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 Aparecer Aparecer Exército Exército Feliz Feliz Grosso Perdoar Perdoar Troca Troca Em linha Rita Em linha Rita Queimar Queimar Conquistar 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 Vermelho Vermelho Trigo 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 Semente Militares 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 Trigo Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Animado 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 Sofra. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Taxa. 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 Costumeiro. 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 Trigo. Trigo. Semente. Semente. Militares. Militares. Dor. Dor. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Animado. Animado. Sofra. Sofra. Confiar em. Confiar em. Taxa. Taxa. Costumeiro. Costumeiro. Tempestade. 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 Poema. 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 União. Guerra. 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 Preparar. 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 DOCUMENTO MÉDICO 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 Unha 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 Dentro 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 Solteiro 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 Tempestade Tempestade Poema Poema União União Guerra Guerra Preparar Preparar Documento Documento Médico Médico Unha 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 Dentro Dentro Solteiro Solteiro Registro 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 Parece 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 Truque 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 Reclamar 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 Elogiu 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 Enquanto 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 Descobrir 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 Dobrar 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 Mente 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 Registro Registro Parece Parece Truque Truque Reclamar Reclamar Elogio Elogio Enquanto Enquanto Descobrir Descobrir Escopo Escopo Dobrar Dobrar Mente Mente Trilho 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 Sete 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 Excelente 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 Planeta 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 Lidar 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 Fluxo 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 Relativo 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 Adulto 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 Diferente 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 Imagina 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 Trilho Trilho Exceto Exceto Excelente Excelente Planeta Planeta Lidar 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 Fluxo 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 Relativo 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 Adulto 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 Diferente 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 Imagina Imagina Derrota Derrote Fluxo Drote Derrote Derrotten Derrotten Derroten D Latinos 己 Dinos Derrotten Fundo Lidar Fundo 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 Quadro, Armeção. Fisica. 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 Faz. 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 Local. 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 Vista. 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 Levantar. 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 Junte-se. 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 Apertar. 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 Derrota. Derrota. Fundo. Fundo. Quadro. Armeção. Quadro. Armeção. Fisica. 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 Faz. Local. Local. Vista. Vista. Levantar. Levantar. Junte-se. Junte-se. Apertar. Apertar Caridade 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 Voz 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 Ábito 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 Marinha 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 Conectares 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 Trabalho 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 Pozada 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 Gigante 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 Tesouro 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 Real 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 Caridade Caridade Vós Vós Hábito Hábito Marinha Marinha Cunitário Cunitário Trabalho Trabalho Pousada Pousada Gigante Gigante Tesouro Tesouro Real Real De fato De fato De fato De fato Tampa 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 Ordem 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 Crescers 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 Relação 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 Overcer Overcer Alvorcer 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 Carpinteiro 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 Médio 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 Examinar 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 Falso 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 De fato De fato Tampa Ordem Ordem Crescer Crescer Relação Relação Alvorcer Alvorcer Carpinteiro Carpinteiro Médio 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 Examinar Examinar Falso Falso Fio 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 Média 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 Lançar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Soldado 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 Romântico 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 Acho 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 Prêmio 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 Joalheria 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 Emprestar 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 Fio Fio Média 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 Lançar 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Soldado 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 Romântico 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 Acho 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 Prêmio 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 Partido Coisas Impostar Adoro 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 Adormecido Tacote 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 Empresa 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 Lama 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Repolho 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 Maconha 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 Aldeia 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 Significo 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 Adormecido Adormecido Pacote Pacote Empresa Empresa Lama Lama Algum lugar Algum lugar Repolho Repolho Maconha Maconha Aldeia Aldeia Adiante Adiante Significar Significar Língua 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 Limora 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 Solitário 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 Adicionar 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 Sentir 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 Prática 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 Alarme 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 Contato 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 Necessário 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 Língua Língua Limora Limora Solitário Solitário Adicionar Adicionar Sentir Sentir Prática Prática Alarme Alarme Contato Contato Necessário Necessário Cidadão Cidadão Abençoe 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 Transmissão 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 Início 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 Desenvolve 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 Aria 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 A Faculdade A Faculdade A Faculdade Aposta 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 Estrutura 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 Surdo Tarefa 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 Abençoe Abençoe Transmissão Transmissão Início Início Desenvolve Desenvolve Área Faculdade Faculdade Aposta Aposta Estrutura Estrutura Surdo Surdo Tarefa Tarefa Agulha 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 Chão 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 Pol 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 Uniform 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 Costa 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 Começar 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 Repetir 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 Hospedeiro 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 Proteger 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 Sentindo-me 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 Agulha Agulha Chão Chão Polo Polo Uniforme Uniforme Costa Costa Começar Começar Repetir Repetir Hospedeiro Hospedeiro Proteger 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 Sentindo-me 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 Falhou 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 Riqueza 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 Curioso 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 Solta 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 Experimentar 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 Ângulo 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 11 11 11 11 Partida 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 Verdade 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 Sentido 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 Falhou Falhou Riqueza Riqueza Curioso 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 Solta 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 Experimentar 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 Ângulo 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 Bate-papo 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 Lógico 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 Proveja 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 Conduzir 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 Peso 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 Grande 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 Ocioso Lógico Ansioso 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 Ladra-o 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 Altura 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 Brilho 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 Bate-papo Bate-papo Lógico Lógico Proveja Proveja Conduzir Conduzir Peso Peso Grande Grande Ansioso 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 Lábra-o 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 Altura Altura Brilho 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 Cheveiro 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 Solo 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 Manga 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 Névoa 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 Promessa 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 Honesto 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 Gritar 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 Menor 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 Pelo Expeiritual Fall Expeci 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 Solo Solo Manga Manga Névoa Névoa Promessa Honesto Honesto Gritar Gritar Menor Menor Pele Pele Experiência Experiência Seu 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 Cru 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 Bastante 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 Lindo 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 Tecnologia História 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 Enterrar Líquido 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 Educar 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 Cultura 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 Seu Seu Cru Cru Bastante Bastante Lindo Lindo Tecnologia Tecnologia História História Enterrar Enterrar Líquido 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 Um milhão. Um milhão. Muito. 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 Ativo. 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 Aplique. 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 Droga. 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 Acima. 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 Maneira. 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 Cruze. Cruze. Cruz. Cruz. Vásico. 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 Dificilmente. 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 Milhão. Milhão. Muito. Muito. Ativo. Ativo. Aplique. Aplique. Droga. 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 Acima. Acima. Maneira. Maneira. Cruz. Cruz. Básico. Básico. Dificilmente. Dificilmente. Querida. 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 Redação. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Pó. 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 Predir. Predires. 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 Farinha. 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 Igual. 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 Diminuir. 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 Culpado. 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 Inferno. 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 Redação Redação Um negócio Um negócio Pó Pó Perder-se Perder-se Farinha Farinha Igual Igual Diminuir Diminuir Culpado Culpado Inferno Inferno Personagem 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 Solido Sólido 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 Difundido 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 Forma Companheiro 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 Remédio 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 Grosseiro 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 Em vez Personagem Personagem Solido Solido Vista Vista Difundido Difundido Assim sendo Assim sendo Forma Forma Companheiro 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 Remédio Remédio Grosseiro Grosseiro Em vez Em vez Rota 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 Balanço 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 Multiplicar 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 Multiplicar. Cancelar. 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 Depressivo. 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 Revisão. 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 Colina. 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 Tosse. 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 Confundir. 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 Cansado. 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 Rota. Rota. Balanço. Balanço. Multiplicar. Multiplicar. Cancelar. Cancelar. Depressivo. 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 Tosse Confundir Confundir Cansado Cansado Liberdade 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 Jornal 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 Justa 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 Estômago 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 Forno 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 Lacuna 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 Salário 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 Sociedade 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 Trovão 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 Tímido 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 Liberdade Liberdade Jornal Justa Justa Estômago Forno Forno Lacuna Lacuna Salário Salário Sociedade Sociedade Trovão Trovão Tímido Tímido Com 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 Momento 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 Numeás 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 Dívida 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 Excavação 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 Capaz 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 Calor 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 Em vez de 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 Amizade 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 Juiz 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 Com 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 Momento Momento Nomear Nomear Dívida 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 Excavação 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 Capaz Capaz Calor 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 Em vez de Em vez de Em vez de Amizade 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 Juiz 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 Cintura 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 Interesse, 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 segue, 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 segue. Padronizar, 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 areia, areia, areia. Areia, horror, 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 horror. Melhores, melhores, melhores. Melhores, melhores. Reunçar. 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 Salto. 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 Lei. 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 Cintura. Cintura. Interesse. Interesse. Segue. Segue. Padronizar. Padronizar. Areia. Areia. Horror. 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 Melhores. Melhores. Reunçar. Reunçar. Salto. Salto. Hum. Lei Desenho animável Nação 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 Lixo 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 Marca 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 Preço 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 Vizinho 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 Morango 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 Comparecer 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 Atrás 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 Inimigo 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Nação 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 Lixo 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 Marca 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 Preço 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 Vizinho 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 Morango Morango Inimigo 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 Ilha 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 Escriturário 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 Possível 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 Ganho Batalha Respeito 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 Continuar 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 Reparar 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 Que vale a pena? Ilha Ilha Escriturário Escriturário Possível Possível Ganho Ganho Louco Louco Batalha Respeito Respeito Continuar Continuar Reparar Reparar Que vale a pena? Que vale a pena? Departamento 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 Amedrontar 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 Retorna 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 Trimestre 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 Arco 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 Aceitar 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 Criu 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 Casamento 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 Rabo 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 Departamento 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 Ambrontar 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 Subir Subir Retorna 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 Trimestre 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 Arco 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 Aceitar 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 Criu 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 Casamento 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 Rabo 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 Solto 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 Especial 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 Abaixo 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 Tretar 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 Arrumado 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 Resultado 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 Apesar 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 Complicado 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 Comunidade 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 Exercício 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 Solto, solto, especial, especial, abaixo, abaixo, tratar, tratar, arrumado, arrumado, resultado, resultado, apesar, apesar, complicado, complicado, comunidade, comunidade, exercício, Castelo, 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 Especialmente, 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 Com Moro, Com Moro, Com Moro, Com Moro, Movimento, 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 Potes, 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 Talento, Fundição, 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 Escalar, 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 Importante, 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 Carteira 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 Castelo Castelo Especialmente Com um ouro Com um ouro Movimento Movimento Pote Pote Talento Fundição Fundição Escalar Escalar Importante Importante Carteira Carteira Equilibrar 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 Devo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Espaço 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 Peloto Peloto Piloto Piloto Quando 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 Impressionar 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 Adolescente 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 Culpa Culpa Equilibrar Devo Devo Em voz alta Em voz alta O suficiente O suficiente Espaço Espaço Piloto Quando Quando Impressionar Impressionar Adolescente Adolescente Culpa Culpa Amostra 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 Perigo 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 Cibonete 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 Razão 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Reduzir 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 Informar 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 Montanha 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 Conjunto 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 Raiz 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 Amostra 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 Perigo 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 Cibonete 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 Razão 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 Que diz respeito Que diz respeito Reduzir Reduzir Informar-se Informar-se Montanha Montanha Conjunto Conjunto Raiz Raiz Gramática 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 Portencer 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 Desafio 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 Educado 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 Ferro 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 Folha 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 Comércio 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 Coção 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 Falta 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com gramática gramática pertencer pertencer desafio desafio educado educado ferro ferro folha folha comércio comércio poção falta falta lidar com lidar com desapontado 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 além disso ninho 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 morto 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 pedo providenciar 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 importam Importam Admitem 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 Carregar 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 Superfície 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 Ataque 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 Desapontado Desapontado Além disso Além disso Ninho Ninho Morto Providenciar 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 Importam Importam Admitem Admitem Carregar 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 Superfície 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 Ataque 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 futuro 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 dúzia 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 quadra 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 expressar 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 masculino 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 operar 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 lugal 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 la 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 machucar 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 concha 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 Futuro Futuro Dúzia Dúzia Quadra Quadra Expressar Expressar Masculino Masculino Operar Operar Legal Legal Lá Lá Machucar Machucar Concha Concha Imposto 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 Amplo 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 Personalizadas 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 Certo 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 Nós 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 Ninguém 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 Tag Certo 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 Soh Certo shouted Teleri Certo 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 Ben 1 FACTO RICO 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 INSETO 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 IMPOSTO IMPOSTO AMPLO AMPLO PERSONALIZADAS PERSONALIZADAS CERTO 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 NÓS 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 NINGUÉM 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 GESTO GESTO FACTO 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 RICO RICO INSETO 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 PEÇA 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 A A A A Entrada 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 Palácio 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 Multidão 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 Talvez 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Quiloroso 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 Em 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 Conversação 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 Peça Peça A A A Entrada 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 Palácio Palácio Multidão 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 Talvez Talvez Meio Ambiente Meio Ambiente Quiloroso 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 Em 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 Conversação Conversação Cego 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 Corredor 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 Bocejar 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 Estranho 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 Diário 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 Viagem 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 Vela 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 Rápido 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 Resposta 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 Já 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 Segue Segue Corredor 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 Bocejar 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 Estranho Estranho Diário 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 Viagem 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 Vela Vela Rápido 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 Resposta Resposta Já 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 Rápido 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 Rápido